Samsung Galaxy A6 e A6 Plus dão o ar da graça? A Samsung deu o ar das graças com o novo Galaxy A6 e A6 Plus. Por essa você esperava? É, moleque, o mercado do smartphone tá movimentado. Eles anunciaram no dia 2, né, anteontem, o Galaxy A6 e A6 Plus, que é um produto intermediário. O que eu achei até um pouco estranho é que ele tem cara da linha J7 Pro de 2018. Só que ele tá na linha A. Então isso eu tenho um pouco de receio de gerar um pouco de confusão no mercado, né, no consumidor principalmente, mas ele tem uma configuração bem interessante. Vamos às configurações. Ele tem uma tela de Super AMOLED 5,6 polegadas com resolução HD Plus. O processador dele é o Exynos 7870 Octa-Core com 3 ou 4 GB de memória RAM, 32 ou 64 GB de armazenamento interno. As câmeras, tanto a traseira quanto a frontal, são de 16 megapixels, sendo que a frontal é de 1,9 e a traseira é de 1,7. A bateria dele é 3.000 mAh e ele já vem com Android 8.0 Oreo. Vale citar, o Galaxy A6 vem com uma tela de Super AMOLED de 6 polegadas, um processador Snapdragon 480 Octa-Core de 1,8 GHz. Ele tem versões de 3 GB e 4 GB de RAM, 32 GB e 64 GB de RAM. Nas suas câmeras a gente tem a câmera traseira dupla, uma de 16 megapixels 1.7 e uma de 5 megapixels f1.9. E a câmera frontal é de 24 megapixels. E a sua bateria é de 3.500 mAh. Mano, esse A6 Plus tá bem interessante, cara. É uma câmera dupla traseira. Você tem aí leitor digital na parte traseira, 3.500 mAh de bateria. Sim. Meu, um processador Snapdragon 450, ele não seria a melhor opção, mas provavelmente eles estão colocando esse pra ter uma briga de valores. Não, e dá pra entender um pouco, sei lá, pelo menos na minha cabeça a estratégia. Então, exatamente, a estratégia deles é colocar o A6 abaixo do A8, tá? E meio que assim, ele vai competir com alguns Jotas. Sim, com certeza. Eu vejo ele batendo de frente com alguns Jotas, mas ele tem características específicas, que eu acho que, por exemplo, o Plus, cara, essa câmera tá certa? É 24 megapixels, dá frontal, velho? É, 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 é louco. Então, assim, até, de repente, pode ser uma estratégia deles de colocar um aparelho mais parecido com a linha J do que com a linha A pra aproximar as pessoas da linha A, né? De repente, criar uma inspiração, fazer uma entrada na linha A e migrar a pessoa do A6 pro A8 em algum momento, né? É um produto que parece ser bem interessante e tem cara de produto que vai ser lançado no Brasil, né? Tem, tem cara de produto que vem pro Brasil, com certeza. Eles vão lançar, primeiramente, aí na Indonésia, a Ásia e tal, mas eles, é, é cara de produto que vem pro mercado brasileiro e eu acho que, logo menos, a gente vai ver ele por aqui também. Se a gente ver o lançamento da Samsung na Indonésia, vem pro Brasil. Se a gente ver um lançamento que vai na Índia, vem pro Brasil. É, isso aí. Porque são mercados mais parecidos, tem demandas parecidas, tá? Não tô falando que eles são mercados completamente idênticos, mas eles têm algumas demandas que são parecidas, então faz sentido. Inclusive, tem aparelhos que chegam no Brasil e que foram lançados, pensados, no mercado da Índia. Isso acontece com muita frequência, assim como... Já ouvi falar de produtos que foram pensados muito no público brasileiro e que acabaram indo pra Índia também ou indo pra Indonésia. É, isso aí. Deu certo, né? A linha de montagem deu certo no Brasil, vamos replicar isso em outra região. Exatamente. A única complicação é que quando chega na Índia, existem outros competidores lá que no Brasil não tem, assim como existem competidores no Brasil que não tem na Índia. Então é um mercado um pouco diferente, sabe? A HTC não tá aqui, a Blu não tá aqui, a Huawei não tá aqui, entendeu? Esse tipo de coisa. Aí esse tipo de coisa é o que faz com que existam essas adaptações dos lançamentos dos produtos. Curtiu a notícia? Você vai amar o programa completo que tá nesse vídeo aqui. Aproveita, se é novo aqui no canal, se inscreve, porque aí toda semana você pode acompanhar o update ao vivo. Exatamente. Então já aperta a sinetinha pra não deixar de ser notificado. Aquele joinha. E Raul, tchau! E aí Vamos lá.